que nós estamos proibidos de receber muitas pessoas, mas, às vezes, uma única pessoa nova aí já pode assustar aí os nossos gatos, né? Então, gente, regra clara, visita em casa, quer brincar com gato? É com brincadeira, não é dando petisco, tá? Não é dando coisa do prato, tá bom? Porque isso pode fazer com que a gente aí intoxique os nossos gatos, tá? Se o gato assusta, vamos deixar uma área de reclusão, né? Ótima pra eles, né? Uma área de reclusão, então, o local da casa onde ele gosta, um quarto que ele goste mais de ficar, esse quarto vai ter que ter todos os recursos necessários, né? Então, deixar lá caixa de areia, prato de comida, água, caminha confortável, pra que ele fique lá de forma tranquila até essa visita ir embora. Então, a gente pode organizar aí a nossa casa pra que tenha uma melhor estratégia do ponto de vista dos nossos gatos, tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí também, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso aí também, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso aí também, tá bom?